E aí, nerds! Beleza? Aqui quem fala é o Jean. Sejam todos bem-vindos ao canal Releitura para mais um vídeo da série. Será que esse produto presta? Apesar de quem vai testar não vai ser eu, vai ser meu padrasto, o Djalce. Eu queria fazer um vídeo de unboxing mostrando a montagem para vocês, mas eu acho que a gente não vai ter competência para mostrar essa montagem. Eu acho que a gente não vai conseguir, né? Então, assim, muito provavelmente a gente vai pedir arrego ali na loja de bicicletas. Mas, assim, vou mostrar para vocês o que vem na caixa, quais são as ferramentas que precisam, até porque eu tenho escrito bem aqui, mostrando aqui na caixa. E a gente vai falar se o produto presta, na verdade, vai ser o que não do Djalce. Bem, se você quer aprender a montar essa bicicleta aqui, melhor você procurar outro vídeo, que eu acho que a gente não vai conseguir. Vamos primeiro para o unboxing, tirar as dúvidas de como é que ela vem, o que tem na caixa, enfim, você que comprou uma e está esperando, ver como é que vai ser a sua montagem, e ver se você vai conseguir. Então, bora lá! Bem, pessoal, vamos lá para o unboxing. Aqui na caixa, eu acho que essa caixa aqui é uma caixa padrão de todas as marcas que são dessa empresa, né? Quem não deu, Shwin, Calloy, Mongoose, IGT, Psycle, sei lá como é que é isso pra vocês, fala que não pode deitar a caixa aqui em cima, mostra o tamanho da bicicleta e quais são as ferramentas que a gente precisa para montar. O nosso cameraman está mostrando aí pra vocês, na verdade, o cameraman é a Gleice mesmo. Vamos lá, vamos abrir pra vocês. Olha, como é que ela vem, mostra aqui, Gleice. Ela vem montada, assim, desmontada, né? Com algumas peças desmontadas, ela vem toda presa, assim, olhando aqui parece que é infernalmente difícil de montar. Mas, assim, né, você que é bicicleteiro aí, talvez você consiga. Vamos tirar ela aqui da caixa. Faça aí, Gleice, deixa eu mostrar essa força aqui, ó. É? Segura aqui. Ah, vamos parar o bicho por aqui, gente, cansei. Ó, o banco. Não sei se vem chave. Vamos olhar agora, na verdade, a gente nem olhou. Tem mais aqui, acho que é manual, instruções, a garantia dessa bicicleta, que essa bicicleta acho que tem um ano, é dois anos de garantia. Deve ser um ano. Isso aqui, eu não sei o que que é. Tá. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ela vem, ó. Ela vem presa. Esse aqui é o pneu da frente, já, né, vem solto, mas o de trás já vem... Parece que já tá tudo feito, ó, com a corrente já colocada e tudo. Os parafusos não parece que tão muito apertados, né? Mas aqui, você vai cortar essas partes aqui, né? Basicamente, vai ter que encaixar os pedais, o banco, o guidom, que aqui, pelo que a gente olhou, é uma chave Allen 4, né, Djos, que você olhou. Sim. E o pneu da frente. Os pneus, eu pensei que ia vir com aquele parafuso de pressão, mas, olhando aqui, deu um parafuso normal, ó. Esse aqui, ele veio assim, eu acho que pra não arranhar, né? Olha lá, o parafuso normal. Não tem aquele de pressão. Eu não sei se é bom ou se é ruim, mas, aqui onde a gente mora, aqui, o pessoal quase não rouba bicicleta, né, deve ser bom. Vamos olhar aqui nessa sacola, o que é que veio. O que é isso? O ferro do banco? É. É, né? O ferro do banco. O banco em si. Esses bancos aqui, presta, Djos? Esse aqui, não tem de banco? Tem a regulagemzinha, né? Porque, pra, 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 é, caminhada mais longa, né, tem, tem, não é muito bom, não, mas, assim, só pra, pra, caminhada curta, caminhada curta, ali, tá bom. Aí veio isso aqui, que eu acho que é a... Tem encaixe do jeito. Isso aqui é a buzina, será? Que que é isso? Isso é a campainha. É a campainha, vai dizer, como a gente tá fazendo a rua, aí. Eu não sei qual caso, nem a companhia. Tem que colocar essa de jeito. Que belo escuro. Olha aí, ó. É o cor. Nossa. Retrovisor. Retrovisor. Isso aqui é pra botar na roda, né? Pra fazer aquele, tipo, olho de gato, que o pessoal chamava, não era? Isso, é. Isso aqui, deve ser do da roda da frente, né? Ou do banco, não sei, do banco. É. O que mais que temos? Aqui é o olho de gato que fica atrás do banco, não é, Cidinho? É. É. Eu acho que Cidinho. O olho de gato é tipo uma sinalização, né? É tipo um negócio que bate o farol de um carro e ele brilha lá. Você não sei se dá pra ver assim, né? Dá pra ver. Os pedais, os pedais, os pedais são de plástico mesmo, e tem uma indicação, ó. Direito e esquerdo. Eu, na minha inocência, achei que eram exatamente iguais. E é legal que pra sinalizar, esquerdo e direito tem cores, né? Sim. Ó, é outro olho de gato, pra provavelmente o outro, outra roda. Na frente ou do trago. Isso aqui é pra tampar esses buracos de parafuso que ficam. E o olho de gato, olha lá como o olho de gato, ó. Uhum. Beleza? Ah, gente, é porque é o olho do gato também, quando você joga a luz no olho, do ele. Ele brilha. Ele brilha. É pra caminhar frente e perto. É. Vendo assim, de longe, opa. Olha aí, Rorinha. Pessoal, com a magia de edição, vou mostrar essa bicicleta montada pra vocês, isso que eu já vi, que tá um pouco além das minhas capacidades, essa montagem. Eu não vi o guidom dela, que tá aqui. Não, eu vou jogar o pessoal daqui, olha ele. Ah, ele aqui. Cara, você sabe o que é bom. Só me encaixa. Ah, só soltar aqui, né, a mesa. Ah, aqui é mesa, né, que chama. Isso aqui pode ter de mim. Exatamente. E parafusa de novo. Ele já vem com os cabos encaixados, ó, pessoal. Só regular. Nossa, é muito diferente as bicicletas de hoje em dia, de antigamente, né? Antigamente era muito mais cansativo, muito mais detalhe. Eu queria ser cliente, meu sonho era pra um bicicleta ficar calor, hein? E eu? Vou pegar nada pra... Ah, pessoal, também a gente esqueceu de mostrar pra vocês a corrente, que a gente comprou uma corrente. Que aqui no... No Brooklyn, em 1986, tem um monte de maicão que rouba a tua bike. Aí, aqui, ó, essa corrente, ó, ela é bem mais grossa. Aqui, como é a chave dela, ó. A chave dela é... É redondinha, ó. Olha aí, ó, que legal. Não é essas... Eu preferi assim, porque aquela chave reta, com a chave mixa, dá pra você arrombar mais fácil, né? É claro, se o cara tiver tempo, ele vai conseguir encerrar isso aqui. Se você tá aí nos comentários e sabe como é que faz pra arrombar essa corrente aqui, se você colocar como é que faz, eu vou te banir do canal, viu? Já aviso lá. Então tá aqui, ó. Ela prende aqui. Ó pros flamenguistas aí do grupo aí, do canal. Calma aí, deixa eu... Melhor você trancar, Glaice. Me ajuda a morrer aí. Eu entendi. Tranca. É só empurrar que ele tranca primeiro já? Ah, legal. Então tá corrente aí, pra quem é de Brasília aí, Santa Maria, Ceilândia. Olha lá, a Glaice não sabe arrombar nem com a chave. Vai, gole só ninguém agora. Ah, tu tá roubando bicicleta agora? Agora eu vou tirar aqui. Vai, coloca aí pra ver se ela tranca só com a chave. Sem a chave. Então tá aí, pessoal. Nosso seguro contra roubos é isso aqui. É, lógico. Vai lá, você? Não, com certeza eu não vou conseguir. E ó, aqui eu vou fazer. E ela tem essa mangueira, né, pra não arranhar o quadro da bicicleta também, que é bom. Então é isso aí. Vamos ver montada agora a bicicleta. Agora a gente vai ver. Bem, pessoal, então aí com o poder da edição, a bicicleta montada, é, tanto eu quanto o Djalce, meu padrasto, a gente ficou pensando se a gente ia conseguir montar, mas a gente percebeu que era mais difícil do que parecia e pagou pra um cara montar. É, o dono da bicicletaria, né, Joss? É. Foi 80 reais, né, que você falou pra montar? Mais segura. Mão do conhecido, né, sabedor da... Não, e ele engraxou a bicicleta, né, testou, deixou tudo pronto, ó. Regulou os freios, as marchas. Os raios também, tava meio bambi ali. Apertou, né. Apertou todos eles. Tem que ter a ferramenta certa, né, pessoal. Também não dá pra você, na doida, tentar montar, porque você vai montar errado, você pode sofrer um acidente, né, e é uma bicicleta, você pode cair, enfim. É, a gente não espera que a roda vá soltar com você andando, por exemplo, porque eu acho que é uma péssima coisa que pode acontecer. É, tá, então vamos lá, falar da bicicleta. É, essa aqui é a Calloy Velox. A primeira coisa que eu fiquei na dúvida, que foi um que um amigo meu falou, foi o seguinte, se o freio dela era bom, né, porque esse freio V-brake aqui, segundo ele, é um freio mais antigo e tal, não freia tão bem. Aí eu até apertei aqui pro Djalce, se o freio tava servindo, né, se freiava bem. E aí, Djalce, como é que é o freio pra você que anda aqui? Porque o Djalce é um cara que anda na bicicleta todo dia. É, o que eu... Dá pra te perceber. O freio, é claro, não é igual aquele freio a disco. É normal, assim, né. O freio a disco, ele é mais preciso, mais junto na hora que ele precisa. Pegou aqui, ele para, né. Mas esse daí não é ruim, não. Só que sim. Só que a gente tem que já ir, se quiser parar em algum lugar, em determinada velocidade, de acordo com a velocidade, a gente já tem que ir... E freando, né. Já ir puxando, já testando, até parar naquele lugar que a gente quer. Enquanto o outro, não. Às vezes você ia na pedalada, assim, em determinada velocidade, e pá, na hora que você puxava, ele já... Tá igual o carro. Não. E isso foi o que eu comentei. O meu carro, que é o Renault Dunster, dá até um vídeo aí no canal, pra quem quiser ver, ele não tem freio a disco nas quatro rodas. Então, assim, se o carro não precisa de freio a disco, eu acho que uma bicicleta também não precisa. Só que é claro, se você vai andar voado na bicicleta, né, voado aqui em Brasília, e andar super rápido, sei lá de onde é que você está vendo esse vídeo, você precisaria de um freio melhor. Mas pra gente que anda devagar aqui, anda na ciclofaixa, né, ciclovia, enfim, é tranquilo. Para tranquilamente. Até acho que se você apertar o da frente, você vai lavar um capote aqui, né? É. Porque ela vai frear aqui, vai fazer exatamente isso aqui. e não precisa ver o freio. Normal, só aquele ciclista mais... É, o cara profissional, o que é mais profissional, o negócio é de fazer certas escaladas aí, até montanhas, cíveis, cíveis, cíveis. Cíveis de estrada também, que viaja de bicicleta, eu acho que não é recomendável. Não, não que venha uma chuva lá, pode ser que diminui ainda mais a pressão dele. É, até porque vai molhar a borracha aqui, e o freio vai frear mesmo. Normal, No todo assim, pra gente andar normalmente aí, fazendo as comprinhas da gente, no barbeiro ali, fazendo cabelo e tal, é normal. Outra coisa que eu ouvi falar foi sobre amortecimento na bicicleta, essa que tem amortecedor na frente, né? É, todas elas são. Dá pra ver. Não sei se a outra, aquela profissional, tem algum amortecedor atrás. Quase férias. Mas essas aí, o mesmo modelo dela aí, sendo de outra marca, inclusive, amortecedor sempre é da frente. Eu já vi umas que tem amortecedor aqui também, né? Pois é, isso aí depende da marca, do estilo também, isso aí não. Compreender mais respeito pra montanha mesmo, que é aquele amortecedor aqui. E eu sempre vejo esse amortecedor aqui, na aro, acho que é aro 26, que essa aqui é 29, né? As aro 26 geralmente tem um amortecimento no quadro, essa aqui não tem. Aliás, eu nunca vi uma aro 29 com amortecimento no quadro. Outra coisa que o Dijos comentou, que ele sentiu muita diferença, porque a outra bike dele, os malandros roubaram, é que a outra era bem mais leve, era de alumínio. Essa ali é uma coisa pesada, mas o peso também, assim, que não é exagerado, tá ligado? É uma coisa também dentro do normal. É, dá pra andar de boa, né? por causa da outra, a gente tinha bastante tempo que andava na outra, a onda toda, já no mínimo, mas depois eu não subi. Vai uma subidona aqui, que nem a gente pega aqui, subindo aqui. Tranquilo. Tranquilo. Não, não tem diferença. Demora um pouco mais, né? A medalhada vai ser mais compassada, né? Mas mesmo assim, dá pra andar. Mesmo assim dá pra subir. Outra coisa também é a marcha, né? A marcha da outra era aquela marcha só aqui, só apertar uma vez. Só apertar e soltar. Essa aqui não, né? Rodar até... Você tem que rodar, ó. Se quiser ver pelo vídeo aí, eu não sei o que. A outra não. É só puxar, você já... Quando você roda aqui, ela roda lá embaixo, ó. É. Ó. Aí isso aqui é que regula, né? Essa parte aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Só que aí você tem que... Tipo assim, dependendo do jeito que você tá andando na bicicleta, ela vai ficar tentando passar a marcha, vai ficar raspando e não vai passar, né? Aí você tem que regular. Regular na mão. Eu vou ser... Olha lá, ela já ficou pegando, ó. Que eu mexia. Mas assim... Não é difícil, mas a outra lá é melhor, né? Aquela que você só dá um toque aqui, ela passa. Mais fácil. Mais simples. Mais simples, porque quando você puxa, ela já diz que marcha que ela tá. É, quando você aperta uma vez aqui, o negócio desce já de uma vez aqui, né? Você puxa assim, a outra mostra pra você, né? E essa aí não. Você tem que ter uma vez pra você colocar no lugar certo. Isso aí é que chama você de morder, né? É, mas assim, a outra eu acho que é melhor, mas não é melhor. Mas... Tu usa tranquilo essa aqui. Eu usaria, pelo menos. Eu acho que uma bicicleta dessa, pra uma pessoa que tá começando... Tranquilo, dá pra usar muito bem. Só prestar atenção nesses detalhezinhos, né? Que tá meio sombito. Um excelente bicicleta, né? Aqui, ó. O passador de marcha dela, que a gente tá falando, ó. Esse aqui, por um acaso, tem um número. Mas nesse lado aqui, ó. Só tem a marca aí, né? É. Primeiro, segundo, terceiro. Nesse lado aqui, ó. Quer ver, ó. Vou rodar ele aqui. Aí filma aqui, ó. Aí ele vai mexendo, ó. Mas aí, pra passar, por exemplo, pra marcha mais pesada ali, você tem que rodar e fazer ele vir até aqui, ó. Aí ele vai passar a marcha. Ó lá. Olha que solta, né? Ó lá, tá vendo que ele ficou pegando, ó. E não passou. Aí eu terei que rodar mais, até ele não passar. Mas assim, como vai dar trabalho aqui pra mostrar, assim, segurando, né? Isso aí é uma pedalada normal, né? Não passa tanto, né? E bem lubrificadinha, igual o camarada lubrificou lá pra nós, ó. É. Também, né? É negócio da montagem. Bem, ela vem com com esse pedal aqui de plástico, que eu acho que devia ser de ferro. Né? É bom pra acertar na canela. O banco dela não é tão confortável, né? Quanto a gente achou que poderia ser. Você achou que se for andar muito, é bom trocar o banco, né? É. Se for pra... Fazer uma pedalada mais ruim. maior do que a gente faz aí, aí é bom. É bom trocar o banco, porque aí vai causar certas... É, haja a bunda, né? Certa fadiga aí, que o ciclista tem que descer. Bem. Mas no normal, agora a gente tá falando, já que a gente tá comentando de pedaladas normais aqui, não tem problema nenhum. Tá muito bom. É. Ela veio com o negocinho aqui que quebrou, né? Isso aí foi o que quebrei. Veio com dois. Viu? Um amarelo e vermelho. Vem todos os dois. Na hora de instalar, aí eu mesmo instalei, né? Um perigo que isso. Ah, que você apertou demais, ele quebrou? Apertei demais, ele quebrou. Não foi defeito a peça, não. Foi eu que exagerei. Ela também vem com a campainha, né? É. Cadê? A campainha nunca serve, ó. É assim? É só puxar e soltar o gatilho. Pim! Ô, ciclista, né? É, não sabe nada. Não faz. É só puxar e soltar. Você, ela só tá apanhando, ó. Gente. Dá uma bicicleta. Me ensina aqui, Sérgio Oscar. Dá zero com a bicicleta. Me ensina pra ele aqui, Sérgio Oscar. Que aqui já deu 10x1, já. 10x0. Ué. Gente. É o ciclista, viu? Aí quem tá caminhando só? É uma coisa errada. É, coisa errada. Ué, é o ciclista. O problema é do ciclista, viu? Tem rumacete. Agora eu posso andar na rua fazendo... Você vai chegar na pista ali, a ciclovia tá cheia, você tá atrás só fazendo. Aí, aí, neguinho, vai lá pra olhar pra trás e abrir espaço pra você calçar. E esse retrovisor, certo mesmo? Tem, bom, tá bem, tranquilo. Coloca ali, né? Eu vendo aqui. Na ciclovia estreita, né? Eu não sei, nem uma pista mais larga. Então, eu olho na ciclovia ali, na ciclovia. Não sei se eu sou... É, só... Eu sou muito largo. Isso tem que regular pra você. Mas aí tem que botar ele bem aqui, ó. Pra você ver alguma coisa. Só olhar e ver quem vem atrás, não vê a luz do que isso. Caraca. Você vai ultrapassar alguém e olhar. Será que eu sou tão largo assim? Até mesmo se tá vendo alguém, né? Estranho assim, por trás, né? Não, dá pra ver. Bem, pessoal. Então, essa aí foi a Caloi Velox. Coloca aí nos comentários o que você achou dessa bicicleta. Dá um like aí no vídeo, se você curtiu. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do Releitura Nerd. Aliás, do canal Releitura agora. E eu vou voltar. Mas coloca aí nos comentários o que vocês acharam, beleza? A gente vai ficando por aqui. Vou dar uma volta de baico. Falou. Até mais.